Ninguém pode te definir, ninguém tem esse poder. E cuidado, não deixe que ninguém coloque na sua cabeça que você precisa disso ou daquilo, daquele ou daquela pra ser feliz. Não, você não precisa. Você ama, você cuida. Mas você não depende de nada nem de ninguém para alcançar a verdadeira felicidade. Sabe por quê? Porque a verdadeira felicidade, aquela paz mais profunda, aquela sensação de felicidade, só vem de um lugar, do coração de Deus. Aninha, resumindo, resumindo, para alcançar essa paz, essa alegria de viver, É preciso acordar da letargia de fé que às vezes a gente se encontra e continuar caminhando com Deus todo dia. Oração, sabedoria, perseverança. É preciso trabalhar. A felicidade é um prêmio para quem se esforça. E detalhe, isso só depende de você e Deus. Tudo mais é complemento da tua vida. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos dos céus, o Senhor olha e observa. Ele se inclina para olhar todos os homens. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e confia o esperando em seu amor para dar morte e libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. No Senhor, nós esperamos confiantes porque Ele é o nosso auxílio e proteção. Amada, amado, é fazer a vontade de Deus. É nela que a gente vai alcançar a paz e a felicidade. É contando com o seu amor e a sua misericórdia em fazer de cada um de nós sua herança, o seu tesouro. A resposta está no Espírito Santo, que habita bem aí no teu ser, dentro do teu coração. Usa toda a tua força para agradar a Deus que mora dentro de você. Só Ele, só Ele, só o Espírito de Deus pode te definir. Você é o que Deus pensa de você. Ora, trabalha e confia. Sorria, sorria, porque aquele único que te define, te ama muito e quer te ver feliz. Escreve aí, declara com todo o teu coração e gratidão a Deus. Amém. Glória a Deus. E eu te convido a estar na presença desse Deus que te ama. De segunda a sexta-feira, às 13h e às 19h, no nosso amado grupo de oração Exército de Deus ao vivo. No nosso canal Ana Clara Rocha. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu joinha, compartilha essa palavra. Marca que há alguém especial para você. Rapaz, meu amado e minha amada.